Jesus, Jesus, Jesus 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 Amém Amém. 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 Ebraimu, dia na Toronto, Eka. O bi o tese, O bonha, 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 Amen. And Joseph, Yedru chapter, Is it five or six? Five. I'm talking about Joseph, the positive mind. Amen. Joseph, the positive man. Ba, Tio, Yen, 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 O que é a positive mind? Um dos meus maiores motivos, que é o meu programa de TV, é que é a positive para quem você conhece ou come across your way, se você quiser ir para mais. Você pode dizer que você pode ver, 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 é a positive. Amém. É que você pode ver, a positive mind é a arrasar. A positive mind é a unha que me conhece. Amém. Na, bêbia, e né, medê fano, e bêbia, na e urade, ama, wa ye inshira, na abuaw, e wa wadiyem. Se, e mre bebre, medê meni tofam, na me chê, e krisofuwa, last week, na me kachela e ziki. Se, e krisofuwa, mi enu, e nyasem, anase, asofuwa, anani, a krisofuwa, anani, a krisofuwa, ni kwa maniem, otwénim, guasiem, otohaomu, otoboni, mua, anani, e pôtunu, e sidi ya, datam, ni ni pabanyan, kasa, anywhere the person is coming from. Mi nim, bebiya, ebiya, ebiya, stati, u krisofuwa, eni, nsema, ebiwure, u tirimu. Eni, diye, ode nama, diye, bi durupila, u zayon, so, so, I don't know. Hallelujah. Mi a leader, me jenie, mi bi edi, nametem, mi hwasiwoni, mi bi muwantino, mi ankasa no, mi makwany, emmanye, mi bi bi rin, enishamiso. Asoli, wae, beti miya, ba, enu, defollowi, iya, na wwami hundi, na ibiya, uwa ba, ibi fufruu. We, uya sofuwa, na u leader, you have to understand this, it can happen. Nibatya, watiya si, we nye, Amém Genesis chapter 39 Verse number 1 Na yakai verse 13 Na yatum Mekai kutishin istere Genesis 39 Verse number 1 Na odi yosef Komizim Na faru piani potifa a Oye ankobi ya fuosu hili Piani a oye mizim To To ono isme a four hour De no ko hono ensem Na eradi di yosef Verse 2 Ready go Again Again Na eradi di yosef Wonderful So vocai las Mesejami mae Mekan se Azi So fara se Ero adi yasuma Ero punguey mu Ese Ko fadi ebrano En tire se Ero adi na asuma Mintino Bibi enti mintome Ero adi yasuma Ero adi yasuma Mekan se Ero adi yasuma Ero adi yasuma Ero adi yasuma Ero adi yasuma Story ya Yesu ya Hwadi Aha Wachire mamu Wawun Nise Joseph No enye Dimbo Yeni Ero adi yasuma 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 é é é é é é é é é Amém. 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 Então, eu vou falar sobre o 5, versículo 8. 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 O 5, versículo 9. 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 Eu digo, e não confia na rua ou nem sa não obiei e chique boarding school e não chê e fiê dia oudi nene e chê sa a jollof e joada jollof e o an egeno nene e chê hon e chê e fiê oubiam a konyak e e e bini e kankani e 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 Se inscreva no nosso canal. a right judgment. O Yeshua da were the high and the highest. In Tegana, a court, and a high court, and a supreme court. A word a supreme court judge. A friend Karim, I don't know, one day, I am a high supreme court judge in this word. But yesterday, I still remember that someone is higher than me. A prophet, you're a hypocrite. Yes. Okay. So, I said, we are seeing in a judge for already to me my only problem is that we are seeing in a way of saying what I'm saying on a pen in the word. And T. He was saying they are so, they are higher than on our own. And T. Say, oh, mobroni, so, say, he's and he's and he's he's and he's and Então eu acho que você... Não precisa de uma ameaça? Vocês são os preços. Eu não me faço isso. Eu não tenho aqui. Eu não tenho aqui. Eu não tenho aqui. Eu estou com a dor. Eu tenho aqui, Eu sou muito obrigado. Eu sou muito obrigado. Eu sou muito obrigado. Ele tem ainda o que for ainda. Ele tem que chorar. E o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia. O dia, 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 o Dib Khaled. Ou se, se um hunu Bebe aname kase friba Nti uba ya wedi na hunu se O ni background bia O ni kamofobia O ni eni munyamfobia nti no O kasa, o kasa anyhow Na namu se O kofi wako hunu se Na, ya se, loye bi wo fio Dokte bi wo fio Metoma bi wo fio President fambino nti no O kasa Na uduwe ni tosa, eh hunu Ni suronu ni se, ni panenimu Obe warimia hunu se, eh mwosu mi nishe Wa metu bank accounts biya Wa metu kabia Wa metu mikompeni biya Wa metu mifie biya intina Enoto sono Mami abawa, o kasa menimua O kane sa diope biya Biko osu ni misa, eh mkoshe ye Eh mkopemse ye Ba minimse, eh, enke ye Wuyasi sou, eh fri Wuyasi mouné ba Ntwa se ma yenda, eh hun, shi Eh moun, shi Eh moun, shi Eh moun, shi Eh moun, shi Eh ntuti emfon, eh hon, eh hon Fo De biya ra, ye Fren, eh sè, eh da Evise, eh dana ben Eh nti, eh nti, eh kasa chere bè Ma, anyhow Eh bè binamene, eh dofu bi, kasa no, eh kachele Mise, sambo, mikuloni tiri mwa dè, pa, 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 mwenipo ou Ivi, senka wo di diwi, eh kura, ne chen, sing, obbou ou rumu no Nu, uwa twa chene, nuoko Ma, manan, uwa ntsi Ntani, oh, me ba chow, odie yi nyawotele Mami, muise wase So, uware mama Nkawbe dimande sa adiwi O, moun, yun, fesi fact Ya meka, amie da tay Ansanye, wiyaya, ba, se diye, ye de tu Ode, yun, fesi fact Se, azumi, se Azumi, se Ode, yun, kura, na mabesera ufi Anan, sofo, wana mabesera ufi Nanan, santeni, na mabesera ufi Anan, kawwari, otou mfu En, kasa, amayin, seti, ne, bebe ou tiri muda Beba chow, enke beba Enke emba En, yun, 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 sayyadwene yadiye Yun, 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 tuye honfu Yun, 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 kasanchere hon Ayana, ayye ni eme bia Yadi yajene chene ni yadi yenise Ayye negativiti Enemye intimi nko yenimu Whenever your heart is full of beta Never trust your tongue Se wa kuma hon Ayye ma wa ya umwe wia Enyi wa nudi Because what's abandoned the heart Speaketh the mouth The mouth can never control the heart I'm telling you Human body is the mind and the heart Onse, sa, ma ame sarai Nanakuman is full of joy Enti no Anonene intimi an kontrol Enni munu Intimi anhaide Ayye sa O time enwa bet Tene menimna o ba O o desgaise hon Ti sa o beso O sere se O o odobi wo mu O rebe fi un wama de O ina na be feni pedu yano Basa wudi O odobi ni Enni jiebi E siye miya Unrelaize Enu Na efe fauha Na efe fauhen Ne epe epi Efri wani Enti Na sara Enni jiebi ya Senimu ama Nanon Kwa pesu o trust Nanon Ba wenti miya Ani trust Hunyane sa eka Hunyane sa eka Hunyane sa epe Shere Yenyi na ee Mobrofu Yenyi na ee Ankonam Ba wase Sa o beso Udiye ura Diye chi Nau yungunimu Difo Ete se jose Joseph Ne Ne Unwa Sadie Ne Ura Di Dine Ne Ura De Kano Ba Joseph Positive Mind Ene Man Ne Rene Ne Bate Ob Ya Okoy Praise The Lord Hallelujah Ene Man Ne Rene Nadia Yemi Den Ye Sa O O Shem O Broni So O Tete O Sene Nye Ya Diye Was Awade Man Om Fam Man Diye Os O Diye Om Man Om Fam Man India Wo 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 Ye Victim Along the way, você era servant que foi foal within, então você era diferente. O que você pensou, ele disse, eu falo que você é um velho dente, Quando ele disse no domingo, ele saiu no fim de nao, ele disse que ela fez um homem e dizia como uma senhora, mas ela disse uma história que ela derruda, . 3 , 8 e e positive . . . Positivo é que você está aqui, não tem Jesus. Vamos lá. Pование de Deus. Você conhece as pessoas. Você conhece você. Você conhece as pessoas. Você é positivo. Camos. Você é positivo. E isso, P Давай. Vamos lá. Aura para você ficar aqui. Você deve ser feliz. Você deve pensar que você tem a ser feliz. Não, não. Não tem. De que ele fosse, se não o alifuou, o alifuou, o alifuou, o alifuou, você não vai me matar. O alifuou, você não vai me matar. Até mesmo que eu tenha me emocionado. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Se não, eu te amo, eu te amo. com essa coisa que são os outros não é a opção ele está aqui porque ele manda seu respeito ele não presteve o que ele fala o que ele diz ele dizemocê não fazia ele dizemocê ele dizemocê não fazia o que ele dizemocê não fazia que ele dizemocê o papo O que é isso? Come back to the scriptures. As a son of God, as a daughter of Zion, who wrote to play a nesei. Who did a woman nesei? They didn't want to say a pastor, yeah. What's a man who knew? A man who knew how? Keep quiet. Who is doing this? Why? Why? Então, vamos lá. Oh, my God. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?